Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo então, eu vou comentar mais novidades a respeito dessa nova temporada do Fortnite Battle Royale Algumas coisas que eu esqueci de comentar ontem aqui no canal com vocês, né? Olhem só, Manos, pra começar esse vídeo, eu quero falar dos novos consumíveis Bom, se vocês não estão ligados no lançamento dessa temporada Eles colocaram de volta alguns consumíveis e dois outros consumíveis foram lançados também Eles colocaram de volta a pimenta, a pimenta já não aparecia no jogo há um bom tempo e ela voltou ontem no jogo E as bananas também foram colocadas de volta ontem no jogo, você encontra elas aí nos novos locais do mapa E ontem foi lançado dois novos consumíveis, o milho e também o repolho Então atualmente existem sete consumíveis aí no mapa O coco, maçã, banana, repolho, milho, pimenta e também os cogumelos O mais diferenciado deles com certeza é a pimenta, né? Quando você come, você fica rapidinho, tá ligado? Por um certo tempo E as pimentas, na verdade, estão muito boas Eu fiz um teste ontem e tipo assim, ela fica mais ou menos uns 30, um minuto até tipo correndo rápido, tá ligado? Elas estão muito boas mesmo, então se você encontrar pimenta, né? É bom você usar porque você fica rápido aí um bom tempo aí na partida E bom, o milho, pra quem não tá ligado, ele concede 10 de vida E o repolho também a mesma coisa, é igual o milho E tipo assim, você encontra os repolhos, basicamente, eu encontrei só lá na fazenda frenética, lá no pomar também Lá nas plantações e tudo mais E você encontra o milho, onde tem o milharal, obviamente, né? Quando você dá uma picaretada no milharal, o milho cai e você pode usar ele Só que uma novidade nessa temporada nos consumíveis É que você pode coletar e colocar na mochila E isso é uma coisa que eu vinha comentando há um bom tempo já aqui no canal Que eu achava que seria muito legal se isso acontecesse no jogo E agora, finalmente, essa mecânica, vou dizer assim, né? Foi lançada Você pode coletar consumíveis e colocar aí nos slots da mochila Então, se você já tá com o escudo cheio, por exemplo E você encontrar cogumelos, você pode guardar cogumelos aí no slot da mochila Aí você me pergunta Mas, vagabes, quanto é o máximo aí por slot aí dos consumíveis? Eu fiz o teste com as maçãs e com os repolhos E o número máximo, né, que você pode carregar por slot é 15 unidades E, manos, isso é muita coisa Levando em conta que o milho ou o repolho, eles dão 10 de vida 15 no total deria no máximo 150 O que é bastante coisa, né? Bastante vida Só que um detalhe O milho e o repolho, né, que foram lançados nessa temporada Eles não concedem aí a vida instantaneamente após o consumo Quando você consome aí o milho ou o repolho A vida fica enchendo, né, por um certo tempo, poucos segundos Até preencher 10 de vida no total, tá ligado? Ao contrário das maçãs As maçãs, apesar de dar apenas 5 de vida Elas dão vida instantaneamente, tá ligado? Claro que os consumíveis não são tão bons assim como os peixes Por exemplo, os peixes dão 50 de vida Tipo, instantaneamente, tá ligado? Mas mesmo assim, uma novidade bem bacana dessa temporada Você pode sim carregar qualquer tipo de consumível agora na mochila Pra você guardar, né, usar no momento correto Aí durante a sua partida E só pra finalizar agora aqui o assunto dos consumíveis Você também pode encontrar agora pelo mapa Essas caixinhas E dentro delas, você também encontra consumíveis, tá? Então se você quebrar, né, essas caixinhas Elas podem dropar cogumelo, pimenta Até mesmo milho, repolho Então você pode, né, coletar eles E guardar na mochila também, ok? E aproveitando aqui esse assunto de mudança de gameplay, né Coisas do tipo E eu quero falar então sobre o fogo elementar Bom, vocês lembram que aquele informante, né Falou que nessa temporada Ia ser lançado um novo tipo de dano, né De fogo elementar E realmente essa parada foi lançada Se vocês não perceberam Quando você fica em cima de uma fogueira agora Você começa a tomar dano Obviamente, né, isso faz sentido Já que você começa a pegar fogo Vou dizer assim, tá ligado? Então como dá pra ver no vídeo de fundo Eu fico em cima da fogueira E você perde até bastante vida Então se você for usar uma fogueira Tome cuidado Pra não ficar em cima dela E outra parada relacionada com esse dano de fogo elementar É o botijão aí da Tenetina E esses botijões Você ainda pode encontrar pelo mapa E agora quando você joga os botijões Em alguma construção, né Como dá pra ver Aí no vídeo de fundo A construção começa a pegar fogo Essa é uma parada bem diferenciada Também lançada nessa temporada E lembrando Que eles ainda vão lançar o sinalizador O item já foi encontrado nos arquivos Ele vai ser lançado muito em breve Possivelmente Quando você usar o sinalizador Ele vai ter esse dano de fogo elementar também, ok? E já que eu falei agora Sobre o sinalizador, né Como eu disse Ele já foi encontrado nos arquivos E olhem só Alguns detalhes do item Tempo de recarga 1.5 segundos Tamanho do pente 6 E dano aos jogadores 60 Mas como eu disse, né Possivelmente Quando você dá um tiro Alguma construção Ela vai começar a pegar fogo também Interagindo, vou dizer assim Com essa nova mecânica Lançada nessa temporada Então vai ser um item Com certeza muito bom Aí pra ser usado Contra oponentes Que ficam dentro de box, tá ligado? Porque a box vai começar a pegar fogo O cara que tá dentro dela Vai começar a tomar dano Alguma coisa do tipo Então, né Vai ser um item, né Bem diferenciado Lançado nessa temporada Possivelmente Ele vai ser lançado muito em breve Se algum outro detalhe For descoberto A respeito do sinalizador É claro Eu atualizo vocês Aqui no canal Mas não foi somente Esse item que foi vazado Ontem não Também foi encontrado Nos arquivos Esse item aqui Da raridade rara Chamado Jarro de vagalumes E possivelmente Esse item também Vai ter essa interação Com esse novo dano De fogo elementar E olhem só Como dá pra ver Esse item Vai causar apenas 40 de dano Aos oponentes O que não é muito dano Então pelo jeito Vai ser um item Bem mais simples O tamanho máximo Que você pode carregar Por slot na mochila É de 3 E é um item Que você lança Assim com as granadas Por exemplo Que você arremessa Aí no seu oponente Então esse item Provavelmente Vai ser lançado Também Muito em breve Nessa temporada Mas eu acredito Que ele vai ser lançado Depois do sinalizador E assim que tiver Outra informação A respeito desse Jarro de vagalumes É claro Eu atualizo vocês Aqui no canal também E manos Mas olhem só Agora quero comentar Sobre o nerf De algumas armas Se vocês não perceberam Ontem no lançamento Dessa nova temporada Os rifles de assalto De rajada Foram nerfados E foram significamente Nerfados até Como dá pra ver No vídeo de fundo Agora a rajada Desses rifles A apenas Dá 2 tiros Antigamente Quando você clicava Uma vez A rajada Era de 3 tiros E agora somente 2 O que muda Muita coisa E não foi só isso Me corrijam Se eu estiver errado Mas eu acho Que antigamente O tamanho do pente E dos rifles de rajada Era de 30 balas Mas agora somente 20 Uma mudança significativa Também Eu não tenho certeza Desse detalhe aqui Do tamanho dos pentes Então deixe embaixo Nos comentários Se eu estou correto Ou não Mas eu tenho certeza Que antigamente A rajada Era de 3 tiros Mas agora somente 2 O único rifle de rajada Que tem 30 balas No pente É o rifle mítico Que você encontra Lá matando A chefona Que é o oceano E você consegue Esse rifle mítico Que é muito bom Com certeza E outra arma Que foi nerfada ontem Não foi no lançamento Da temporada Mas algumas horas depois A famosa P90 A SMG compacta Ontem ela voltou No jogo E não demorou muito tempo Para a Epic Games Nerfar esse item E de acordo com vazamentos Ela foi nerfada Nos seguintes detalhes No Fahrenheit E também no tempo De recarga Mas ela melhorou Aí na questão Do tamanho do pente De acordo com vazamentos Aumentou de 30 para 40 Mas no geral A P90 ontem Aí depois do lançamento Da temporada Ela foi nerfada também E uma coisa Que muita gente Está reclamando Depois do lançamento Da temporada É um bug na roda de gestos Quando você vai fazer Qualquer tipo de gesto Aparece aquela roda Na sua tela Mas ontem Ela estava completamente bugada E olhem só Que a Epic Games Colocou no Twitter Estamos cientes De um problema Que pode causar Travamentos A usar a roda de gestos Estamos trabalhando Para resolver isso E atualizaremos vocês Assim que possível E algumas horas depois Eles escreveram o seguinte Lançamos um patch De manutenção Para o PC Para solucionar O problema Do travamento Com a roda de gestos Manteremos vocês Atualizados Conforme resolvemos O problema Nas demais plataformas Afetadas Então esse bug Da roda de gestos Só foi resolvido Até o momento Para quem joga no PC Nas outras plataformas Ainda continua bugado Mas assim que eles comentaram Que o bug ficou regido Em todas as plataformas Eu atualizo vocês Aqui no canal também E falando sobre bug Logo depois Do lançamento Da temporada Eles comentaram o seguinte Também sobre bug Para quem joga Nos dispositivos móveis Estamos investigando Um problema Que deixa os jogadores Presos com frequência Nos seguintes dispositivos iPad 5ª geração iPad Air 2 iPad Mini 4 iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE E iPad Pro 9 Então se você joga Nesses dispositivos Fique ligado Que esse bug Está sendo corrigido Já pela Epic Games Ok? E por fim Guris O último assunto Que eu separei aqui É esse vídeo Postado lá no Reddit Pelo usuário Chamado Striker Que ele mostra Um bug muito engraçado Que aconteceu aí Num tubarão Na partida Que ele estava jogando Vocês vão notar No vídeo Que o tubarão Mano Simplesmente Estava possuído Ele estava Caminhando ali Pelo mapa Enfim Olhem só esse vídeo Como deu pra ver É um bug Muito engraçado O tubarão Subindo a escada Mas é claro Como os tubarões Foram lançados ontem No jogo E há uma nova mecânica No jogo Vou dizer assim E tudo mais No começo É super normal Eles sofrem com bugs E esse bug aqui Eu achei bem engraçado Pra mostrar aqui pra vocês Então deixem embaixo Nos comentários Se na sua partida Aconteceu algum bug Com o tubarão Ou não Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Das mudanças Nos consumíveis Nessa temporada Eles mudaram bastante Alguns consumíveis Voltaram Outros consumíveis Foram lançados Atualmente Como eu falei Tem 7 consumíveis No mapa E você pode Cargar eles na mochila Uma parada Que eu achei bem bacana Mas enfim Eu quero saber as opiniões De vocês A respeito desse assunto aqui E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça De mandar esse vídeo Pros seus amigos Que adoram saber Das notícias Novidades E tudo mais E pra todo mundo Ficar ligado Nessas outras novidades Aqui dessa temporada Mudança nos consumíveis O novo dano De fogo elementar Itens que foram encontrados Que vão ser lançados Nessa temporada O sinalizador O jarro de vagalumes Enfim Mais paradas bem interessantes Tenho certeza que todo mundo Vai gostar de saber Dessas novidades aqui Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui